Chama! Chama a luva, Luquinhas! Parece que ela é bonitinha. Mais uma. Eita, meu Deus! Que isso? Chama, papai! Mano, que que é isso, papai? 10 facas aquecimento de aço e uma Cablo Gen com adesivo do Fallen. São essas skins que quem utilizar o cupom DOG no KDROP e preencher o formulário que tá na descrição, concorre. O KDROP é o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo. Então ao fazer qualquer depósito utilizando o cupom DOG, não deixe de preencher o formulário, porque no final do mês, vai que apita a sua Steam, será o DOG aí te enviando uma faca ou uma Cablo Gen. Para que vocês possam entender essa história, vamos para a França. Lá existe uma lei proibindo que qualquer empresa venda lootbox no país. Resumindo para vocês, lootbox é qualquer sistema onde você paga por uma caixa sem ter a certeza do que ganhará ao abrir. Para burlar essa lei francesa e continuar funcionando no país, Valve teve a sacada genial de possibilitar que qualquer jogador escaneie a caixa e veja qual item será dropado antes de pagar pela chave. Na verdade, chave nem lá existe. Você só vê o item que é e paga para resgatá-lo. O DOG, então é fácil. Basta comprarmos 100 caixas, escanearmos todas e resgatar apenas aquilo que interessar. Não, a Valve também não é tão burra. Quando você escaneia uma caixa, você apenas pode escanear outra resgatando o item daquela primeira caixa que você já viu que tem. Não, você também não pode escanear uma caixa caso não tenha nada de bom vender no mercado da Steam. Até porque na Steam deles nem dá para vender caixa. O último Major de CSGO aconteceu na França. E meu amigo Saulo, que foi para esse Major, aproveitou ali o momento para criar uma Steam na França. E graças a assistindo o Saulo que eu posso gravar esse vídeo. Então, Saulo, muito obrigado. Para quem não está ligado, o Saulo, além de youtuber, ele também faz live stream todos os dias na Twitch. Bate uma loja bem bacana, então eu recomendo. Nesse vídeo, eu abri 96 caixas no modo X-Ray. Caixas que não eram minha, eram de um inscrito. E o inscrito mandou para mim de graça. Na verdade, fizemos ali um acordo onde eu abriria todas as caixas. E caso viesse alguma luva ou alguma faca, qualquer item raro, na verdade. Dividiríamos o valor do item em dois. E, mano, para ele seria muito importante. Porque ele me contou que você está com problemas financeiros em casa. Então, assim, para a sorte dele, deu bom. Deu muito bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. O primeiro brasileiro a abrir caixas no modo X-Ray no CS2. Se pá, o primeiro youtuber do mundo a fazer isso. Saulo na França. 96 novos itens. 96 caixas. Deixa eu montar ele. Muto microfone, hein? Vamos começar, Luquinhas? Pela caixa da revolução. Deixa eu contar. Quantas tenho aqui, hein, mano? Caixa revol... Ué, oito caixas da revolução. Acessar scanner. Ó, já vi o item que veio. Vamos comprar. Beleza, ó. Resgatar o item. Mas é verdade, por que não fez a animação? Ah, agora vai. Agora vai. Agora fica emocionante, papai. Ih, eu tenho 623 euros. Cada caixa, 2 euros. Mano, vai dar para abrir muita caixa, cara. Quem me enviou essas caixas foi o Daniel Nunes. Ele deve estar, mano, ansioso aqui. Daniel, eu estou torcendo para você, cara. Ele mandou uma mensagem ontem à noite dizendo que está apertado financeiramente falando. Ele falou que a situação lá na casa dele não estava muito fácil. Então, eu estou torcendo aqui para, mano, dar bom. Quero dropar uma faca muito cara. Primeiro que o vídeo vai ficar legal. Segundo que vai ajudar o humano. Vou pegar uma blue jam para ele. Nossa, seria louco demais, Lucas. Yeah! Caixas da revolução. Cara, a caixa da revolução pode ver luva. Então, mano, até prefiro gastar a minha sorte abrindo as caixas de ações e pesadelos, né? Que aí, pode aparecer até uma butterfly. Cara, o que você faria, Lucas, se ganhasse uma butterfly aí, meu irmão? Aí é muito louco, velho. É verdade. Acho que deveria um monitor para o meu teclado. Não tome luva. Foda, é foda, velho. Relaxa, relaxa. Relaxa. Cara, a gente está com muito azar, mas está no comecinho, mano. Está no comecinho. Nenhum brasileiro, eu acho que inclusive ninguém no mundo fez isso até aqui. Então, eu posso dizer que eu sou a primeira pessoa no mundo, ou o primeiro youtuber no mundo, a gravar um conteúdo abrindo aqui as caixas X-Ray do CS2. Do CS2. É mentira! Caixas X-Ray, ô mano. Tá suave, tá suave. Última caixa da revolução, uma T-Macau. Eu confesso que não seria de todo mal, mano. Muito bonita, meu amigo. Muito bonita. F. Vamos para ações de pesadelos ou fraturada. Cara, não quer deixar ações para o último? Eu acho que ela vai constar. Para o último não, eu vou nela... Não, eu vou não. Ataque ofídico. Aqui já possuem algumas mais, hein? Aproximadamente 15. 15. Deixa eu ir. Relaxa. Ó, IPVA. M249 IPVA. Já vamos pagar aqui o impostozinho. Não sei. Beleza. Tá ruim. Tô pagando aproximadamente aí 2,35 euros por skin. Então, eu só preciso de um item que custe mais que esse valor. Mas, por enquanto, cara, nada deu bom. Deixa eu tirar uma dúvida. Será que se eu alterar fundo, muda lá também? Por exemplo, se eu colocar aqui inferno. Vamos ver. Ixi, eu acho que vai, hein, Lucas? Altera, papai. Ó, a Valve, mano. A Valve sabe o que tá fazendo, tá ligado? Nossa, louco, hein? Da inferno. Mano, o da inferno ficou louco mesmo. Chama. Chama a luva, Luquinhas. O que vier agora eu vou dar pro Luquinhas. Aê, papai, papai. Mais uma. Eita, meu Deus! Que isso? Chama, papai. Caralho! Mano, que que isso, papai? Quanto é isso? Mano, eu fiquei elétrico demais porque eu não vi a mão, velho. Que isso? Mano. Que verdade, velho. Que isso, velho? Mano, apareceu o bracinho dele. Ela veio minimal wear, mano. Eu não sei quanto ela custa, cara. Caraca, velho. Qual que é o nome do mano mesmo? E o inscrito aqui vai ganhar isso. Mano, ele vai ficar maluco, velho. 500 euros. A última foi vendida por 500 euros. Já pagou a brincadeira praticamente, rapaz. E ó, tem muita caixa pela frente. Pode dar bom de novo. Mano, eu tô incrédulo com isso, velho. Que isso, rapaz. Mano, e ó, vai vir outra. A gente vai pegar mais alguma coisa nesse vídeo, rapaziada. Outra louca faca. Oh, rapaz, velho. Isso foi demais, hein, velho. Ih, gente. Tranquilo? Ó, bloco em x-ray. Abrindo x-ray. Última caixa do Ofítico. Poderia vir mais uma luva, hein, mano. Não iria reclamar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não tem problema, não tem problema. Você é louco, vai. 500 euros, mano. Cara, isso foi maluquice, mano. Isso foi maluquice, rapaziada. Há muitas caixas ainda para abrirmos. Vamos para a fraturada. É, caixinha fraturada. Numa fraturada, vocês estão ligados. Pode vir uma nome de aquecimento de aço. E meu sonho, meu sonho de faca hoje é a nome de aquecimento de aço de Patern 577. No caso, a Blue Jam. Pode estar em alguma dessas caixas. Vai, escolhe um fundo agora, Lucas, para a fraturada. Escolhe um fundo. Ancientizinha. Ih. Essa pode vir em faca? Pode vir em faca. Pode vir em nome, mas, pô, tô falando aí há um ano. Tá boiando? Oi, Mongo. Não, Mongo, Mongo, Mongo. Não é Mongo, olha, perdão. Ó, uma Desert Eagle Print Stream não seria de todo mal, viu? Gostaria. Ó, 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 lutinhas. Cara. Ó, StatTrek. E tem rosa StatTrek, mano. Quanto? Ah, 15 euros. Pagou. Pagou, pagou, pagou. Isso aqui não pode. Isso aqui não dá também. Meu Deus, não veio jurar pistola. Ah, beijo na pistola. É, beijo na pistola. Conexões. Ah, piada. Cara, a gente pensa igual, mano. Quando você tem muito tempo de amizade com alguém, vocês sempre vão pensar na mesma bosta. Direto. Eu tô assim com o Lucas e o Filipeiro, mano. A gente faz a mesma piada na mesma hora, mano. Não tem nem graça um bagulho desse. Mano. Olha o número de 1 a 8. O Luquinhas falou 3 já. Nossa, olha a conexão. O que é isso, velho? Dois. Beleza. Vou abrir a primeira. O que vier é do pai. O que vier na segunda é do Filipão. O que vier na terceira é do Luquinha. Pode ficar. Felipão, o que vier é pra você. Ó, Filipão. Acho que você não quer. O que vier agora é do Lucas House. Vem. Morena, satisfazer a morena aqui. Ó, o pior é igual do meu. Start track, pelo menos. Lucas, não é start track. É start track. Start track. A última dança fraturada. Valeu. 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 Valeu, valeu. Eu vou abrir agora do Coice. Caixa do Lucas. Que isso. Faz a conta rápida aí, Lucas. Ó, uma dica. Se vocês decorarem. Uma linha tem 8. Nossa, que 8. Eu sou... Antigamente tinha 8. Antigamente era 8. Agora tem 9. É. Então a gente tem 12 caixas do Coice. Vai, bora. Bora, Luva. Hum, esquecemos de mudar o fundo, Lucas. Por isso que deu ruim. Essa da Ancient aí não tá muito legal. Ó, vamos colocar agora, escolher o cenário. Vamos botar uma over, pai. Cara, eu acho essa skin muito bonita, mano. Tipo, eu tô cagando pra ela, tá ligado? Mas ela é muito bonita. Inegavelmente. Faixa do Coice, se eu não tô enganado, bem luva também, mano. É louco. Macaquinhos vermelhos. Lucas! Lucas! É, quanto que isso acontece? Eu não posso ter. Não sei, mano. Mas é a íquim vermelho. É a íquim vermelho. É, como se fosse o melhorzinho da caixa. Esqueça, papai. Deixa eu comprar aqui. Deixa eu resgarrar. Eu tô falando, mano. Caixa que vem luva aqui, ó. E minimal wear. Minimal wear. Deixa eu ver quanto que tá valendo. 22 euros. É. É. Mas agora vai vir luva. Nossa, que da hora. Da hora. Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora. Caixa de luva aqui, mano. Tá dando bom. 24 a 4 tiozão, né? Os aço de couro. De verdade. Posso mandar o papo, Valve? Se você estiver me escutando. Não precisa mandar luva. Pode mandar uma print stream. Uma Factory New. Ou stat track. Eu vou ficar muito agradecido. Stop. Pra quem não sabe, o Lucas adora ir nesse lugar, lá na Robert Kennedy. Pesquisem aí. Nossa, que belezura. Feio. Não sei que vem na doa, rapaziada. Não sei se vem luva, não sei se vem faca. Ah, vem luva. Mas vem luvas que podem ser mais caras. Por exemplo, aqui dá pra pegar a Vice. Vice aqui, né? Factory New. Valei papo de 20k doll. Hum. A gente não trocou o papel de fundo. Hum, o Lucas entende, velho. O Lucas entende. Mas eu vou... Mano, agora no final vai. Se não perceber até a segunda caixa, não muda mais o fundo. É a regra. Essa caixa aí, tá, mano. Tá feia. Ah, tá feia, meu. Tá muito feia. Não chama. Ah, bonitinha. Bonita. Muito bonita. Mano, a skin dos sonhos da sua mãe, cara. Vou dar pra sua mãe, sabe? Silvana, se você tiver vendo esse vídeo... É Silvia, cara. Silva. Silvia. Agora eu vou mostrar uma pistola pra você, hein? É, eu vou dar barba. Da barba? Bonita. Eu vou comprar ali uma dessas. Beleza, já consegui minha luva. Já consegui a skin da Silvana. Agora tá. Da Silvia. Agora vamos pra skin do Luquinhas. Vai, Silvia. Parabéns, cara. Só veio essa coisa feia. Mano, não sei o que é pior. É só aquela P2000 da outra caixa. Nossa, falando em P2000. Vamos lá. One more. Linda. Vai. Segunda caixa prismática, Lucas. Bora. Temos cinco delas. Não, mais. Seis. Partiu. Beleza. Cara, mas... Uma skin bonita, tá ligado? Você reparou que no fundo da miragem aqui não tem as caixas do bomb site, não tem a caixa do bolso, tá ligado? Nossa, é verdade, né? Eles deixaram bem limpo. Elas limparam o mapa, mano. Última prismática. Sela louca. Não, essa aí... É louco, mano. Aqui é muito ruim. Muito ruim. Caixa da zona de perigo. Caixa zona de perigo, rapaziada. Não lembro se é luva ou faca, mano. Aqui deve dizer, ó. Item raro especial é faca. Gente, abriu caixa pra caramba. Ainda tá com 450 euros. Hum... Pelo amor de Cristo. Ó. Bugou? O que é isso? Deu a PTSC. A gente não sabe o item que veio. Veio faca. Duas últimas, Lucas. Depois, sonhos e pesadelos. Depois, sonho da Butterfly Emerald. Sim. Eita. Hum... Tá bom. De boa, de boa, de boa. Caixa dos sonhos e pesadelos. Vamos trocar o mapa. Bem lembrado, ó. A gente já vem aqui, escolher o cenário. Office. O que é o Office, mano? É disparado mais bonito. Azulzinho. Gelo. Ó, a caixa tá brilhando, mano. Dá um ligue nisso. Lá cai refletindo o bagulho. Ó. Cê é louco. Cê é louca, churreira. Meu. Tranquilo, tranquilo. Little Ouija, salve clone. Não sei se é essa caixa, mas o mapa tá brilhando muito. Tá brilhando. Tá brilhando muito, cara. Tá brilhando muito. Meu pai. Coisas não tão fáceis, Lucas. Tá tão difícil que eu vou dar pra você o... Tá tão difícil que eu vou dar pra você o que vier agora. Cê é louco. Cara, bonitinha, mano. Mas tá muito desgastada, velho. Muito desgastada, velho. Porque eu acho essa fama espetacular, assim. Demais, linda. Sobram cinco, Lucas. Alguma dessas tem algo especial guardado para nós. Não é, seu pai. Por favor, meu. Só uma patininha. Cara, agora... Vai ficar pra última, Lucas. É a última. Bora. Por favor. Game follower. Game follower. Tudo bem. Tipo assim, não foi um dos melhores. Tá ligado? Tem outro inscrito que me enviou aqui algumas caixinhas. Ele enviou menos. Não enviou 96. Que investiu nessas 96. Pô, ele ganhou uma fama de raridade rosa. Uma USP Cortex. Também de raridade rosa. Uma AK de raridade rosa. Uma AWP de raridade vermelha. Mais um outro item. No caso, uma M44 de raridade rosa. E StatTrek. Além, é claro, é a luvinha aqui, mano. Ela tá bonita, velho. De verdade. Tá legal, cara. Tá legal. Tem um outro inscrito que é o Nico. Enviou mais algumas caixinhas aqui. Vamos aceitar? São poucas. Ah, troca essa retida por aqui. E ele tá tirando, né, mano? Após errada, é isso. Esse foi o vídeo. Contudo, como vocês viram, sobrou muita grana, mano. Muita grana mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. 10 mil likes, eu faço a parte 2. E essa luva, mano. Pô, o cara vai ficar feliz. Pra compensá-los, pra ajudar aí quem tá vendo o vídeo até o final. Essa WP Asimov de mais de 500 reais, eu irei mandar pra um de vocês que não fizer nada que irá gerar custos. Ou seja, você só vai dar like no vídeo, se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar essa print pra mim no Instagram, na Direct. Segue o meu perfil no Instagram e aí na Direct, além da print, você manda o seu trade link. Eu vou escolher alguém aleatório. A pessoa escolhida vai ganhar essa Asimov. Fechou? Claro também, quem puder utilizar o cupom DOG no Keydrop, preencher o formulário que tá na descrição. Corre a muitas facas aquecimento de aço, além de uma cabludinha com o adesivo do Fallen. Vamos usar o cupom DOG, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. 1 milhão tá quase aí. Falou, Luquias, pela companhia e pela sorte. Finalmente me deu sorte. Tamo junto, meu irmão. Eu e o Henrique vou ficando por aqui, rapaziada. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho